Oi gente, tudo bom? Ai meu Deus de novo Gente, tô aqui com a Gilvana com dois N's e hoje a gente vai gravar um videozinho de look nós vamos em lojas de departamento e vai rolar um desafio, né amiga? O desafio é o seguinte, eu vou montar looks com o meu estilo pra Nath e ela vai montar looks com o estilo dela pra mim. E a gente tem um estilo assim mais diferente, né amiga? É, um pouquinho diferente. Então assim vamos ver no que vai dar Vamos conferir, mas antes não esquece gente, vamos deixar aquele like, que isso é super importante, ajudar aqui a amiga a divulgar e se inscreve, meu amor se inscreve se ainda não for inscrito e no final desse vídeo, gente, vai lá no vídeo, no canal da Giovanna que a gente vai gravar um lookinho de tendência lá no canal dela, então vai lá conferir Espero vocês lá, hein? Bora! Gente, eu falei que eu ia escolher uns looks pra Giovanna, tipo looks que eu usaria, só que na verdade gente, eu vou trollar ela eu vou pegar uns looks assim bem aleatórios nada a ver, que eu sei que não combina que não vai ficar legal com ela e eu quero ver qual que vai ser a reação dela tadinha, ela tá pegando vários looks legais pra mim mas vamos lá ver como é que ela vai reagir esses looks Gente, então eu vou mostrar o look agora que eu escolhi pra Giovanna e vamos ver a reação dela Vai! Então, seu primeiro lookinho Ai, já tá rindo Ai! Me deu certo Seu primeiro lookinho você vai usar esta blusinha por baixo este negócio aqui pra não falar o que é com esta jaquetinha por cima vai ser feliz Agora ela vai me mostrar o que ela escolheu pra mim Ai, Senhor Jesus Tô nervosa Vou usar esta aqui Ai, gosto Gato Adoro gato Com esta saia E esta jaqueta por jorna Tá Vamos lá Vamos experimentar Mais perto do espelho Olha só, gente Style Olha aqui, ó Tendência combinando aqui com a saia que tem uma mistra do lado Olha isso Ai, agora olha o look que ela escolheu pra mim Então, gente Vamos lá O que é isso? Olha isso A proposta era escolha o look no seu estilo para a amiga Vamos lá Amiga, para o seu estilo para a amiga Eu tô passada Chocada Meu Deus Não sei Não é possível Não sei lá Eu tô morrendo de calor Gente, a minha cruz Vamos trocar Vamos lá, gente O que que acontece? Vamos falar do look agora Eu não usaria essa saia Achei ela bonita Achei Mas marca que me é saliência Então eu não usaria Super usaria blusa Porque eu adoro estampa de gato A jaqueta, gente Teria que ser pepe, né Porque ela é G Mas, ó Gostei desse look Só não usaria a saia Ah, o que você usaria daqui? Aqui, no seu Eu super usaria Todas as peças Eu usaria todas as peças Mas é porque, né Não favoreceu Amiga Agora o que que a gente pode fazer? A gente pode trocar Eu vou experimentar esse look aqui Que eu escolhi pra ela E você experimenta esse Pra gente poder ver no corpo Tipo, esse é o estilo dela Ela vai vestir E esse é mais o meu estilo Eu vou vestir Vamos ver o que vai dar Trocamos os looks, gente Então, ó Tudo bem que ficou na amiga Ó, claro A saia é a Ame Tá enorme nela Mas, ó Tudo a ver com a Giovana, gente Adorei E o look dela em mim Eu vou tirar essa jaqueta Peraí, segura aqui, amiga Porque essa jaqueta é G E tá muito gigantesca Olha, gente Que look mais fofo Super gostaria Agora sim Ó É, porque realmente Em mim ele ficou mais apertadinho Não, valorizou mais E outra sem a jaqueta Fica bonito, né, amiga Tá lindo sem a jaqueta Ah, então E aí, o que que vocês acharam? Os ex Vamos pro próximo Bonitinho Gostei Ah, tá vendo essas colhinhas Que legal Calma Essa sa... Calma, gente Tá meio difícil Ela me pega uma saia grudada De novo Ela me pega uma saia grudada Ela tá achando que eu sou esbelta E uma jaqueta Eu também não vi o tamanho Gostei Esta sainha Pegue por gentileza Com esta blusinha aqui É, acho que não E este casaquinho aqui por cima Vamos lá, Giovana fofa agora E aí, amiga O que que você achou? De Natália Não acredito Quando eu vejo assim É uma coisa esquisita Eu não sei se é verdade Não é Vamos lá, gente Olha Olha o lookitio Que o Giovana escolheu Pra mim Porque assim, a Natália Ela ficou com um monte de tendência A juntar E não come não, entendeu? Tipo assim Essa saia é muito linda Mas ali Essa blusinha não usaria Mas é bonitinha Mas aqui E este casaquinho também é legal Até usaria ele Mas com outro tipo de roupa Entendeu? Acho que ela Tô querendo que eu passe vergonha Amiga Mas pelo menos serviu melhor, entendeu? Posso te falar uma coisa Eu te trolei Como assim, Natália? Eu peguei os looks que eu nunca usaria E eu falei Ai, que indico Eu não quero mais a Deus Não, e aí Ela escolheu os looks bonitinhos Ela escolheu os looks bonitinhos E eu peguei os looks assim Que eu também não usaria Essa blusa com essa saia E esse casal Não, são peças bonitas Mas separadas Até que essa lopete Eu peguei E achava que ia zoar Deu uma zoada Mas não ficou tão ruim Agora, esse look it Isso aqui, gente Assim Eu acho legal Essa saia Eu acho legal Mas de mim Não tô acostumada Não sei se eu usaria E também não tô acostumada Com essa blusa Eu também não usaria Porque é uma blusa assim Fechada Mas eu achava que ela era Outro modelo Quando eu vi no É, não curti E a jaqueta é linda Maravilhosa Mas eu acho que teria que ser Um M Talvez Porque ela é G Então ficou muito Também com outro look Eu acho Aberta É com outro look Mas enfim Gente Amiga Desculpa Prometo que se um dia Você precisar Eu escolho o look direito Tá Então é isso, gente O vídeo foi esse A trollata, né Trolei, amiga Tô sentindo uma boba Ah, mas vai Ficou ruim Mas não ficou tão ruim, né, gente E aí Conta aqui nos comentários O que vocês acharam E qual look foi preferido de vocês Sim Conta aqui embaixo Não esquece de se inscrever no canal E depois vai lá no canal da Gi Que a gente gravou um vídeo sério Com looks sérios Mostrando looks tendências Agora pro outono e inverno E não teve trollagem Tá, prometo Vamos tomar Beijo, gente Até o próximo Tchau Tchau